Hoje estás de parabéns e orgulhosa, com certeza. Sou Luís e estou uma resposta para o cenário limitado. Qual é eu, um pai que não gosta ver o seu filho a lhe sentado? Qualquer país sempre idoso Hoje parou para um olhar Como período e orgulhoso por ver o filho e o lugar Se pensar no som um bocado E olharmos lá bem no fundo Que isto seja um hino dedicado Para as crianças deste mundo É um exemplo Estes jovens que aqui estão E quando eles estão a ensaiar Os pais da manhã Todos dão Peço a dor Peço a dor Das estas almas Que façam Na disputiva Uma grande Salva-se Salva-te palmas Para este Iniciativa Iniciativa As palmas Neste momento Que senti Que senti Da mente Da era Salva-me Melhor pagamento Para aquilo Para aquilo Que é Que lhes fizeram E escutem O que eu ouvia E vocês Ovem também Desta linda Melodia As cordas que na montanha Tocam como quem acaricia Os cabelos de um pai Por esta mais não me guardo Ao som se tira os chapéus Ao explicar-vos não tardo Já a luz que desvém do véu Se não nascesse nada Porque duas tardes Tinha de ser do céu Eu vou lá por terminado Vou ver se daqui me vindo Porque já estou atrasado E me sinto tão pequenino Deste dia Ser-me obrigado Só por ouvir E me sinto tão pequenino E me sinto tão pequenino E me sinto tão pequenino